Vi algumas pessoas falando sobre o Flaco Lopes e aproveitando que você já tinha abordado esse tema aqui durante a nossa live, de como o torcedor tem expectativa e de como o Palmeiras enxerga ele para essa temporada. O River Plate voltou à carga, está de olho no jogador, embora o Palmeiras tenha insistido que não deseja negociá-lo? O Flaco não é a primeira vez que ele é colocado na mira de clube argentino e ontem a emissora TIC Sports da Argentina, muito tradicional, quem acompanha sabe, noticiou que o River Plate retomou as negociações pelo Flaco Lopes. Quando eu li essa matéria, eu achei estranho, porque como o próprio Razão já trouxe no blog dele, também a gente confirmou, o Palmeiras não quer se desfazer do Flaco. E aí foi até uma fonte de Palmeiras e falei, gente, tem alguma coisa errada, como assim retomou as negociações? A resposta que eu obtive foi, o Palmeiras não abriu e nem reabriu negociação alguma pelo Flaco Lopes. O Palmeiras não quer se desfazer de jogador, o setor ofensivo do Palmeiras tem muitos desfalques, tem uma escassez de nomes no ataque. E o Palmeiras acredita demais, é um jogador que o Palmeiras investiu 9 milhões de dólares para trazer o Flaco, então é bastante dinheiro e só venderia se chegasse algo desproporcional. E eu não imagino hoje o River investindo uma grana desproporcional pelo Flaco. Pelo que eu apurei, existe um movimento do staff do jogador para o Flaco sair. O staff do jogador não estaria satisfeito com o rendimento, rendimento não, com o aproveitamento do Flaco no Palmeiras. A minutagem. Exato. Tanto é que essas notícias de interesse não saem de dentro do Brasil, são direto na Argentina. A TIC Sports é um movimento sul-argentina. O Merlot, que é um jornalista. O Fabrício Romano sul-americano, para ter uma noção assim, ele também deu essa mesma notícia. Então, o que dá a entender é, tem alguém passando essas informações que não procedem para frente. E é o staff do Atlético. O Palmeiras já avisou o Flaco no staff que ele não vai sair do Palmeiras. O Flaco não vai sair do Palmeiras. Só vai sair se chegar algo completamente recusado. Mas que... Pode falar, pode falar. Perdão, eu queria te perguntar assim. Ou pode ser que haja um interesse, mas que não chegou a ser formalizado para o Palmeiras, de repente? Pode ser isso? Não, o staff do Flaco avisou ao Palmeiras que o River está interessado. E é aquilo que a gente já conversou na última live. O staff avisou, o River quer. É, o River quer. E o Palmeiras falou, tá bom, eu não vou vender. Porque, e outra, uma aspa que eu ouvi ontem é, ué, como assim? O Flaco serve para o River e não serve para o Palmeiras? Foi essa aspa que eu ouvi. Pois é, porque aí, inclusive, complementa o comentário do Higino aqui no chat, que ele está dizendo o seguinte, o Abel deve ter uma alergia forte ao Flaco Lopes. O cara pedindo passagem, entra pouco, joga pouco tempo, ainda consegue ser mais efetivo do que o Breno, mas fica na reserva e quase não entra. Não é só ele que comenta. O Nelson está falando que o Flaco tem que ser o titular, que agora é a vez dele, tem que ter no mínimo 10 jogos de chance. O Laércio Freitas escala o Flaco Lopes no time titular dele aqui no nosso chat. Então, assim, e o Felipe Rodrigues também estava colocando o Flaco entre os titulares dele. Então, é uma percepção, pelo menos é um mini-intermômetro que a gente tem nas redes sociais, de que o torcedor também quer vê-lo mais em campo. É, todo mundo acha que o Flaco, ele era um jogador que, naquela série de jogos que o Palmeiras conseguiu ganhar, ele recebeu oportunidade do jogo contra o Santos, teve um lance que ele ficou na cara do goleiro, ao invés de estar no gol, ele tocou para o Gomes impedir. E aí, deixou todo mundo doido da cabeça. Mas, quando o Flaco foi utilizado, ele fez gol. Ele fez 40 jogos na temporada passada, 7 gols. Só que se você pega desses 40 jogos, o tempo que ele jogou, são 12 jogos completos. É um levantamento que o Rodrigo Fragoso, nosso companheiro da TNT, fez. Então, é muito pouco. E eu estou lendo alguns comentários também, tem muita gente falando, é, o Flaco, ele é muito efetivo, ele precisa de muito pouco tempo para marcar. E é verdade. E, gente, essa expectativa também parte do Palmeiras. O Palmeiras fez um jogo na temporada, um. E, como a gente estava falando, esses jogos até a Supercopa serão períodos de teste. Então, calma, gente. Calma, o Flaco vai ter chance. O Flaco vai, como a gente falou, a chance do Flaco se titular amanhã é muito grande. E aí, amanhã, é a chance que ele tem de também corresponder a essa expectativa. Tanto do Palmeiras, que também não vai negociar o jogador e quer que ele dê resultado. Tanto da torcida, que também não está satisfeita com as opções que o clube tem. Mas, e acredita que quem está no banco pode resolver. Muito bem. Então, esclarecida a situação do Flaco Lopes, a ver se ele vai ter essa chance mesmo, como o torcedor está pedindo, diante do jogo de amanhã contra a Inter de Limeira, às 9h35 no Allianz Parque, onde estará o nosso Flaco Latif. Flaco Latif, nosso repórter setorista aqui do Palmeiras no Allianz Parque. Espero que sem chuva, né? Ah, importante. Mas, no teu caso, você vai estar na tribuna, vai estar coberto ali. É, mas para chegar lá... É, aí tem esse problema. E o torcedor também agradece, porque não vai querer tomar chuva à toa na cabeça, na estreia do Verdão no Allianz Parque em 2024. Sem mais delongas, para a gente tratar do tema aqui sobre a possibilidade da Crefisa sair, se a Esportes da Sorte, que é uma das marcas que está interessada, pode chegar mesmo. O Luiz Rosa tratou desse tema na coluna dele, o Flávio. A gente mostra aqui para a galera. Crefisa pode deixar Palmeiras, se a empresa bancar valor desejado pelo clube. Luiz Rosa é nosso colunista, participa também aqui da programação do Allsport. Trazendo informação do que o site de apostas é Esportes da Sorte, que patrocina, agora vai patrocinar, né? Futebol feminino, cerca de 25 milhões. No final desse ano, poderia terminar a presença das marcas Crefisa e Fã nos uniformes das categorias dos times masculinos do Palmeiras. A presidente Leila Pereira, na entrevista à coletiva, disse que manteria os valores atuais do contrato, que o Danilo revelou para a gente aqui já no blog dele, no Allsport, até o final desse ano. Então, a princípio, foi esse o posicionamento dela, que os valores serão mantidos. Mas, de fato, no final desse ano agora, com a abertura da concorrência, existe uma possibilidade real de a Crefisa não mais estar na camisa do Palmeiras depois de tanto tempo? É, mesmo antes da coletiva, a Leila disse que para 2025, quando o contrato acabasse do Palmeiras com a Crefisa, ela ia abrir para as empresas, que ela reiterou isso na coletiva, que são idôneas, é a palavra que eu uso, exatamente a palavra que eu uso, possam investir no Palmeiras e vai abrir uma citação, né? Todo mundo vai poder falar, ah, eu vou dar tanto, eu vou dar tanto. E a Esportes da Sorte, quando fechou esse acordo de futebol feminino em base, ela já indicou que, quando for disponível, ela vai querer pagar 123 milhões por temporada, 123 milhões, para estampar o Master do masculino, justamente quando acaba esse acordo Palmeiras e Fã, a partir do ano que vem. Só que, realmente, a Crefisa pode sair, só que se a Leila igualar ou superar esse valor, a Crefisa seguirá com o patrocinador Master do Palmeiras. Então, nunca esteve a chance tão real disso acontecer, né? De existir esse rompimento, mas vamos lembrar que a Leila vai seguir como presidente do clube, né? Ela é franca favorita para ser reeleita. Óbvio, divide opiniões, mas ela faz um bom trabalho para muitas pessoas. Ela mesma fala, né? Gente, que é rival, fala que adora meu trabalho no clube, que gostaria de ver alguém como eu no clube que ele torce. E é isso, o Palmeiras entende que o valor oferecido de 123 milhões é muito alto, porque se a gente pegar a linhagem das casas de apostas, os valores praticados por eles, todos eles são valores maiores do que outras empresas mais tradicionais conseguem atingir. Então, 123 milhões pelo Master é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, por isso que o Rosa publica no blog dele que a chance da Crefisa sumir do patrocínio Master do Palmeiras é real. E não só do Master, né? Mas, vamos supor, se mudar, como vai mudar esse rompimento? Porque muita gente ia falar, o Maurício Gareotti, quando assinou o novo contrato de patrocínio com a Leila, ele vendeu até os gandulas, né? Tanto é que hoje, no Allianz Parque, se você acompanhar os gandulas e o carrinho de maca, eles são o Fã e Crefisa. Está lá, nas costas deles. Os gandulas. E vai mudar. Então, é uma forma que o Palmeiras também vai ter de estampar em outros. É igual, no ombro, igual a gente está vendo. Nas costas. Isso não vai ser mais exclusivo. O contrato que a Leila tem é exclusivo. O Palmeiras só pode anunciar marcas da Crefisa e da Fã. Você abre novas propriedades para também marcas diferentes, não necessariamente no mesmo grupo, né? Exato. Mas aí, a Leila, uma das críticas do La Vieira é que teria que ser por alguém, que alguém de fora que decidisse isso, né? Que fizesse essa licitação. Porque ela está fazendo... Alguém parcial. Ela é a presidente e ela é a patrocinadora. E aí, existe esse conflito de interesses. E aí, por exemplo, às vezes ela oferece um acordo que seja menor, mas ela, como presidente do Palmeiras, ela entende que não é o melhor. E aí, ela pode escolher o La Vieira. Mas imagino que não vai acontecer. A Leila é uma empresária, né? Uma presidente muito séria. E ela não faria isso. Mas tem gente que... Oposição é assim, né? A gente sabe. Tem gente que não está satisfeita. Mas realmente, nunca foi tão real a chance da Crefisa deixar de ser patrocinadora do Palmeiras. É o caso das canetas, né? Acho que o PVC já usou esse exemplo. Está com a caneta num lado de presidente, com a caneta do outro lado também de dona investidora do patrocínio. Então, é a mesma pessoa que cuida dos dois lados. Por isso que sempre há essa citação. Bem, então, O que é isso? A gente vai tirar aí.